Se você tá procurando jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição pra você ficar por dentro de tudo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E hoje, jovens, é aquele grande dia da gente ficar por dentro de mais novidades rolando no mundo game. E aí, dessa vez, galera, a gente vai falar sobre o maior rival de GTA V, tá? Ou melhor dizendo, a franquia GTA, que é o Everwhere, tá? Tem sido um dos assuntos mais falados quando se trata de jogos que pode ali facilmente derrubar o GTA V, além de ser um dos jogos que também podem marcar uma geração de consoles. Pra quem não sabe, galera, Everwhere vai ter a mesma pegada de GTA V, tá? Mas com um mundo ali que foi prometido pra ser muito mais denso e aberto do que a famosa franquia da Rockstar. Eu já fico imaginando, né, mano? O tanto que isso aqui vai ser cabuloso. Até porque GTA já tem sido uma franquia que tem melhorado frequentemente, né, galera? Então é algo um tanto quanto interessante da gente ver. Pra quem não se lembra, GTA V foi lançado lá em 2013 e tem feito conteúdos novos frequentemente. Mas mesmo assim, mano, a galera da comunidade tá começando a ficar ali impaciente, né, com o lançamento de um GTA VI logo. Até porque, galera, o negócio já vai fazer oito anos que já foi lançado e nada de GTA VI aparecer de qualquer maneira. E com essa lentidão da Rockstar no anúncio do jogo, Everwhere tá cada vez mais dando indícios de chegar principalmente na nova geração de consoles. O estúdio do jogo é feito por ex-funcionários da Rockstar e agora é chamado de Build a Rocket Boy, tá? O jogo praticamente nasceu e foi criado na Lumberyard Engine da Amazon, tá? Que, por sinal, é compatível com consoles da atual geração, no caso, né, o PlayStation 4 e o Xbox One. Tá, então eles disseram que o jogo não era capaz de operar nos novos consoles. Beleza. Porém, galera, recentemente a desenvolvedora do jogo anunciou no Twitter que Everwhere fez oficialmente uma transição de motor gráfico pro Unreal Engine, tá? Que, por sinal, é um motor compatível com a nova geração de consoles, além do PlayStation 4 e o Xbox One. Apesar do jogo ainda não ter data de lançamento anunciada, Everwhere planeja ser lançado o mais rápido possível. Mas, com isso acontecendo, a Rockstar vai ficar ligeira aí e tentar lançar um GTA VI primeiro pra não perder os lucros potentes da empresa. O problema disso, galera, é que nessa corrida de talvez um querer lançar primeiro que o outro, o jogo acaba saindo ali capado, né, ou com uma enxurrada de bug em ambos. Outro detalhe super interessante que vale lembrar é que Everwhere teve mais um alto investimento financeiro pra acelerar a produção do jogo e dar ainda mais qualidade e desempenho ao projeto. Ou seja, o negócio tá andando, hein, mano? Tá mostrando resultados devagar e a Rockstar continua totalmente calada com GTA VI. Mas o que eu mais gosto em tudo isso, galera, sabe o que que é, mano? É saber que agora a Rockstar vai ter que se esforçar mais, porque finalmente GTA não tá mais sozinho nessa corrida, né, de mundos abertos incríveis. Everwhere vai bater de frente com força total no gigante da Rockstar. Mas e aí, galera, o que que vocês acham sobre isso? Será que esse jogo vai realmente virar alguma coisa? Ou vocês acham que é só falácia mesmo? Deixa aí nos comentários, eu sinceramente tô apostando muito as minhas fichas no game e eu espero muito que ele seja mesmo lançado o mais breve possível, tá? Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do likezão grandioso que ajuda o canal a crescer e ser mais divulgado, né? E claro, se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra vocês não perderem nada, belezera? Um grande abraço, eu vou ficando por aqui e até a próxima, galera. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend